Eu sei que eu não sou a fera, mas tu tá na minha mão Me conhecem como a toda fujona do marretão Eu raquei e descongelo, sei qual é tua intenção Quer me dar uma marretada até eu cair no chão Oh, marretona, porque não sai de mim Já falei que eu sou fujona e ninguém chega em mim Oh, marretona, porque não sai de mim Já falei que eu sou fujona e ninguém chega em mim Então marreta, marreta, vem correndo Ela meide, 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 meide Dela mira, umabra, herde, meide, meide E aí